Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de dupes, é daqueles vídeos que eu adoro fazer e é daqueles vídeos que vocês normalmente gostam muito de ver, eu já fiz várias vezes aqui no canal vídeos de dupes em que de um lado ponho o meu rosto todo com produtos caros e do outro lado ponho o meu rosto todo com produtos muito mais em conta que fazem mais ou menos o mesmo efeito dos caros. Hoje consegui fazer o vídeo de dupes da melhor forma possível, que é não só fiz de um lado caros e do outro baratos muito parecidos como ao fim do dia vimos mostrar como é que se comportaram tanto os caros como os baratos e quais é que duraram mais ou não. Portanto, hoje vamos falar de dupes super famosos, desde Estela da Double Wear Milk Hydro Grip Primer, Charlotte Tilbury Hair Brush Flawless Finish, o pó temos produtos da Rare Beauty, tanto o óleo de lábios como o blush temos o blush famoso da NARS, o Orgasm temos aqui vários produtos que são super pinquecidos e eu encontrei dupes muito parecidos muito mais em conta, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar, vamos fazer do lado direito os produtos caros e do lado esquerdo os produtos baratos, portanto eu vou fazer literalmente metade-metade e no final do dia venho buscar mostrar qual é que é o lado que ficou melhor e comparar. Vamos então começar com o lado caro, com o Milk Hydro Grip Primer que é um dos meus primers favoritos de tudo sempre é um primer para além de hidratar a pele, tem assim esta textura meio em gel deixa a pele hidratada sem pesar, mas deixa a pele também bastante pegajosa ou seja, tudo o que vem para cima da pele, seja base, seja o que vocês quiserem literalmente vai agarrar a isto como se isto fosse cola e vai fazer com que a maquilhagem dure o dia inteiro. Eu não concordo com estes dupes, no entanto eu vou testá-los aqui hoje para vocês perceberem se isto faz sentido ou não mas eu já li várias vezes na internet a dizer que este primer da Ordinary é dupe do Milk Hydro Grip, eu já tenho este há muito tempo aliás, tenho este há mais tempo do que o da Milk e acho que na teoria, sim, eles são dupes no entanto, este aqui não tem a duração do da Milk no entanto, estamos aqui hoje mesmo para eu vos mostrar isso mesmo este do da Ordinary é o High Adherence Silicon Primer este aqui não é tanto para hidratar, faz mais um bocadinho o alisamento do grão da pele mas acima de tudo, há adherence, portanto para tudo ficar muito bem agarrado a este primer faz uma boa aderência a tudo o que vocês metam por cima o da Milk vem assim, nesta textura tipo gel transparente e eu vou então aplicar deste lado do meu rosto com as mãos que é a minha maneira favorita de o aplicar ele é refrescante e deixa literalmente a pele assim bem hidratada e bem fresca e lá está, pegajosa, boa para aplicar tudo o que vocês quiserem por cima a pele já está a colar que é mesmo isto, cremes com o da Milk este como veem parece mais um creme branco e vamos então, depois fica transparente mas a textura em si, sim, é um bocadinho diferente e bora lá então do outro lado como veem em termos de efeito este aqui faz um bocadinho mais o alisamento do grão da pele versus este, eu sinto pelo menos no entanto a textura não tem nada a ver aqui deste lado a pele está bem pegajosa e deste lado nada anyways, vamos ver o que acontece no fim do dia com base temos, do lado de cá temos obviamente a Double Wear do outro lado temos a do Mercadona que é a Cover & Fix Makeup uma tem SPF 10, a Double Wear e a outra tem SPF 25 obviamente a Double Wear como vocês conseguem comprar tipo a 20 e tal euros tipo Primora, etc e a do Mercadona custa 5,99 a do Mercadona Motum é o 01 na Double Wear é o 2N1 elas têm literalmente o mesmo aspecto no entanto em termos de duração a Double Wear dura mais no entanto eu vou aplicar de um lado e do outro para vocês verem o quão parecidas elas são temos então do lado da Double Wear e do outro lado da Mercadona conseguem perceber que elas são muito muito, muito parecidas a do Mercadona se calhar é um bocadinho mais luminosa do que a da Double Wear mas na teste se repararem é praticamente a mesma coisa uma cobertura muito semelhante uma textura muito semelhante e já são mesmo muito, muito parecidas acho que a única mesma diferença é que a Double Wear dura mais do que a do Mercadona de resto são iguaizinhas não tenho dupe de corretor portanto vou aplicar um bocadinho de corretor e passamos então para os outros dupes antes de passarmos para pó temos aqui dois produtos em creme que são dupes isto até foi a Ana que me emprestou a Pacífico estes dupes são escandalosos porque não só é a textura em si e as cores como o packaging ora reparem Rare Beauty os blushes líquidos no caso este é o Tom Bliss e este com exatamente o mesmo packaging até isto aqui pá é um bocado escandaloso é tipo igual é da Lacran Beauty e este já não sei qual é que é o Tom um bocadinho óbvio anyways vamos aplicar este blush em creme o da Rare Beauty eu sei que é extremamente pigmentado portanto eu vou ter muito cuidado a aplicá-lo porque eu sei que lá está é um cremezinho que parece muito inocente mas depois é pigmentado à brava portanto vou aplicar um bocadinho deste lado lindíssimo como viram eu não apliquei muito e deu aqui para a maçã do rosto toda e eu nem sequer quero aplicar muito porque eu tenho dupe de blush em pó também para vos mostrar mas como vê o da Rare Beauty é lindíssimo espalha-se super bem bastante pigmentado esta cor até nem parece assim imenso eles são muito pigmentados aconselho-vos a verem o meu vídeo a experimentar produtos da Rare Beauty que eu vou deixar aqui em que eu experimento os blushes líquidos e vocês veem lá que são sim muito pigmentados pelo outro lado vamos aplicar o Lacriam não sei se é assim que se diz o nome Beauty que a cor é tipo igualzinha é literalmente igual sem tirar nem pôr tanto a cor como a textura como a pigmentação é assim um bocado escandaloso como pó e antes passamos para os blushes em pó que eu também tenho como dupe para vos mostrar vamos só fixar o nosso rosto tanto a zona de baixa das olheiras como a pele toda eu tenho pele mista aliás portanto eu fico sempre com pó seja solto ou seja compacto e tenho aqui dupes de pós-compactos e este até foi uma dica que vocês me deram várias pessoas desse lado que me deu esta dica eu comprei e realmente eu acho muito parecidos não é exatamente a mesma coisa como aliás quase todos estes produtos mas são parecidos no lado caro temos o famosíssimo e eu amo este produto é um dos meus top produtos da Charlotte Tilbury o Hairbrush Flawless Finish Powder que é aquele pó de acamamento compacto o meu está super usado tem tipo um ano e já tem um buracão gigante deixa aquele aspecto poreless à pele enquanto deixa sem qualquer tipo de brilho é meio matificante mas tem que ser se tem que tirar aquele aspecto jovial à pele e faz um alisamento do grão da pele maravilhoso amo este este é o tom medium ele tem um bocadinho de tom da pele mas é tipo sem cobertura do outro lado temos um muito mais em conta da NYX e é o Can't Stop Won't Stop pó matificante e eu quando o comprei fiquei tipo ok o tom é parecido e tudo mais este é um tom light o da NYX no entanto o efeito que eles fazem na pele é muito parecido e eu vou vos mostrar bora lá vou aplicar para vocês verem a diferença deste lado já fixei com o da Charlotte vocês conseguem ver que a pele ficou matificada mas muito perfeitinha está mesmo com aquele aspecto sem poros porcelana pura mas sem craquelar sem ficar demasiado pesado bora ao outro lado com pincéis diferentes e vocês vão ver que fico com o mesmo efeito encontrem as diferenças eu não encontro vou aplicar um bocadinho de bronzer em pó e iluminador que eu não tenho aqui de dupes neste momento para vos mostrar e passamos então ao dupe de blush em pó que eu tenho que é tipo um dos blushes mais famosos do mercado eu encontrei um dupe praticamente igual toda a gente desse lado conhece o famosíssimo blush da Nars o Orgasm foi um dos produtos que fez a Nars ficar mais famosa eu tenho aqui um mini que uma amiga me emprestou este blush é icónico eu não o adoro eu já tive o tamanho grande e acabei por dar e também já tive pequeninos e acabei por dar portanto isto é icónico e há muita gente desse lado que adora porquê? porque ele parece assim um rosinho muito básico no entanto ele tem um brilho dourado maravilhoso que deixa a pele muito luminosa eu não amo a mistura de cores deste dourado com o rosa na minha pele mas isto é gosto pessoal apenas eu sei admitir que o blush é bonito simplesmente não é não complementa muito a minha cor de pele eu acho eu vou aplicá-lo do meu lado direito do rosto no entanto vocês não estão a perceber que eu encontrei é um preço absurdamente barato um blush igualzinho que é da marca Mercadona que é o Deli Plus e é de acabamento luminoso também tem aquele glow dourado muito bonito que o Nars Orgasm tem e este é o tom 01 reparem eles aqui na pan até não sei se parecem exatamente iguais mas eu digo-vos que nas moças do rosto tem os dois aquele brilho dourado muito muito bonito e muito parecido e eu vou aplicar um de cada lado para vocês verem claro que isto tem o blush da Rare Beauty por baixo portanto vai ficar um bocadinho diferente do que se fosse só o Nars Orgasm mas reparem tem aquele brilho dourado por baixo que deixa a maçã do rosto toda muito iluminada eu acho que é um bocadinho mais metalizado e purpurinado por isso é que eu não adoro no entanto estão a ver é assim rosado e tem um glow dourado em toda a maçã do rosto do outro lado com um pincel completamente diferente vamos aplicar o do Mercadona que faz é exatamente o mesmo efeito é tipo igual cá está Mercadona com aquele brilho dourado na maçã do rosto toda e rosado e do outro lado o Nars com o brilho dourado encontrem as diferenças porque eu não consigo é parecidíssimo é uma fração do preço vou preencher no instante as minhas sobrancelhas que eu já puse gel de sobrancelhas para elas ficarem assim viradinhas para cima vou só preencher no instantinho com um lápis e passamos para dupes de olhos que há muitos e estes são muito muito parecidos portanto até já vamos então passar para os olhos e temos então como paletas de sombras dois dupes que já são antigos no entanto só agora que eu pude tê-los lado a lado para perceber se eram dupes verídicos ou não a querida Ana Pacific emprestou-me esta paleta da Huda Beauty que eu tenho várias paletas da Huda Beauty que amo e acho que as sombras da Huda Beauty são incomparáveis esta foi uma das que foi mais famosa na altura em que se eu acho que esta foi das primeiras a viralizar digamos assim que é a Huda Beauty New Nude Eyeshadow Palette que é assim tem aquele packaging típico de Huda Beauty que é com um espelho e cartão e do outro lado então temos as nossas sombras tem desde glitters a metallics a mattes muito muito bonitos sempre nos tons nude eu na verdade tenho já há bastantes anos um dupe muito mais em conta que é da W7 que é Socialite Indulgent Multitexture Pressed Eyeshadow Palette que é assim tem a mesma disposição de cores o mesmo packaging e os mesmos géneros de acabamento no entanto agora com elas lado a lado eu consigo perceber que as cores são um bocadinho diferentes ora reparem vou pôr lado a lado obviamente que os pesos também são muito diferentes e o packaging também mas isso nós conseguimos passar à frente mas reparem nos tons claro estão muito muito parecidas mas a barata versus a da Huda isto na verdade eu acho que está ao contrário exato está assim é assim que eu vos tenho que mostrar que é para vocês perceberem ora reparem sim a disposição de cores é mais ou menos a mesma no entanto as da Huda são muito mais pastel do que as da W7 que são muito mais vibrantes e vocês conseguem perceber principalmente nas primeiras nestas aqui deste lado que estas por exemplo estas duas são muito pastel e as outras duas são muito mais vibrantes eu vou no entanto fazer um look vou tentar que seja minimamente semelhante eu já percebi que estas aqui são bastante semelhantes estas assim com o bronze portanto eu vou fazer um look rápido com estas assim porque também não quero uma coisa muito intensa vamos então se calhar começar com no lado caro com a esta aqui a Secret que na W7 é a Worldly e vamos então aplicar isto na minha arcada já sabem que este lado é o da Huda este lado é o da W7 como conseguem ver então temos de um lado a Huda e do outro a W7 esta é mais pastel do que esta no entanto elas são muito parecidas eu usei pincéis diferentes para não estar aqui a fazer grandes misturas vamos aplicar no canto externo do lado da Huda vamos aplicar esta que é a Raw que é assim um rosa mauve mais escuro mais pouco castanhado e do lado da W7 é este aqui que é o Classic portanto estas vão ficar no nosso canto externo ainda vou querer intensificar um bocadinho mais portanto vou buscar aqui no lado da Huda a Love Bite que é esta aqui mais boa rocheada eu vou pôr mesmo no cantinho externo 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 e do lado da W7 a Nouveau Riche também aqui só no canto externo só um bocadinho só para intensificar aqui um bocadinho o look entretanto já decidi que não vou para aqueles bronzes que vos tinha dito porque este look ficou muito mais rosado do que eu achei aqui a ficar não é porque as sombras não sejam o que parecem é porque eu entretanto fugi muito para as rosas e foi sem querer estavam a chamar para mim literalmente portanto vou pôr depois na pálpebra onde está aqui limpo vou pôr se calhar aqui ou o dourado ou o rosado porque acho que vai ficar melhor com estas cores mas sim é mais ou menos isto que eu queria e vou fazer o mesmo então do outro lado e agora vamos então pegar eu acho que se calhar vou peste mais pó dourado acho que sim acho que sim então bora para o Crave este dourado aqui e vamos pôr na pálpebra toda e do lado da W7 vamos para a High Society que é o mesmo género de tom e bora lá então pôr na nossa pálpebra toda esta sombra é muito bonita no entanto tanto do lado da Uda como do lado da W7 eu sinto que vai ser preciso molhar para ficar com aquela intensidade que eu quero portanto vou fazer exatamente o mesmo dos dois lados bem não sei se vocês conseguem ter noção mas sem dúvida cada Uda B2 tem um acabamento muito mais bonito é mais metálico e tem mais purpurinas esta ficou com aspecto metálico mas esta ficou com aspecto metálico muito mais intenso e muito mais purpurinado tem mais dimensão e é muito mais bonita no entanto também tenho que dizer que esta aplicou-se de uma maneira muito fácil passeamos para a máscara de pestanas eu vou fazer a mesma sequência de cores em baixo portanto vou pôr as cores do canto externo e da arcada toda assim vou pôr um bocadinho do dourado cá no canto externo não é a mesma sequência de sempre máscara de pestanas eu aqui devo dizer que são dupes únicas exclusivamente por uma questão de acessibilidade não por uma questão de preço porque são as duas bastante caras bastante salgadas em termos de valor mas eu acho as duas maravilhosas no entanto eu acho as dupes a da Valentino vamos pôr do lado caro porque eu acho que ela é mais cara do que a da Yves Saint Laurent isto é um dupe um dupe um bocado estranho mas porquê? porque a da Valentino é maravilhosa no entanto eu sinto que ela é muito ela é muito difícil de arranjar no entanto o efeito dela é magnífico e quando experimentei esta da Yves Saint Laurent aliás ao contrário porque eu tinha a Yves Saint Laurent primeiro eu quando experimentei a da Valentino achei muito parecida à da Yves Saint Laurent elas são super semelhantes as duas caríssimas mas esta sim é mais cara e mais difícil de encontrar porque não dá para encomendar para Portugal é dupe apenas no efeito mas não é dupe no preço vou aplicar de um lado a Valentino Beauty como é que isto se chama? Valentino Beauty não sei Volume Mascara? Ultra Nero Mascara e deste lado vou aplicar a YSL Lash Clash não sei se conseguem perceber até são mais ou menos parecidas mas uma é mais gordinha e a outra afunila um bocadinho mais embora não afunila assim tanto bora lá então vou aplicar duas duas lá e vocês vão ver como elas são bem 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 parecidas conseguem ver perfeitamente? eu acho que as máscaras têm um efeito muito assemelhante dão aquele volume muito muito bonito mas separado parece que temos mais pestanas enquanto são volumosas mas sem grumos nenhum é mesmo um efeito muito muito parecido lá está são as duas caras sim mas não é muito mais difícil o acesso e a outra não e eu até acho que gosto um bocadinho mais da YSL Lash mas elas são muito muito parecidas por fim como dupes temos um famosíssimo produto que é da Red Beauty que é eles chamam-se Lip Oils isto para mim não é um Lip Oil é tipo um gel tint mas estes são os famosíssimos e novos Tinted Lip Oils este no caso é o tom Delight não vai ser dupe em tom de cor não vai ser dupe em termos de cor mas vai ser exatamente o mesmo dupe em termos de textura estes famosíssimos produtos de lábios da Red Beauty são iguais a estes produtos que já existiam da marca Romand é uma marca coreana e eu encomendei os do site Stylevana e estes são os Glasting Water Tint estes têm um nome muito mais fiel ao que o produto é versus os da Red Beauty que se chamam Tinted Lip Oils eu não acho que isto seja um óleo deixa um aspecto muito glossy muito luminoso muito água quase óleo digamos assim e vai tingindo os lábios ao longo do dia portanto a camada brilhante vai se indo mas a cor fica por baixo e vou então aplicar deste lado o da Romand e do outro o da Red Beauty a cor não vai ser exatamente igual com o da Red Beauty o tom de light é um bocadinho mais claro mas vocês conseguem ver que o efeito é literalmente o mesmo bora então ao da Red Beauty do outro lado e embora as cores sejam muito diferentes conseguem perceber claramente que o efeito é o mesmo o mesmo brilho a mesma textura sente-se exatamente igual tipo textura gel água e lá está eu se tirar e agora vou tirar só para vocês verem já estão tipo sei lá há 2, 3 minutos nos meus lábios os dois vocês vão perceber que eles tingem os dois o lábio é que tipo o efeito é exatamente igual vocês conseguem apenas perceber a diferença de cor é que tipo é exatamente a mesma coisa até a sensação dos lábios meio refrescante de atingir os lábios é igualzinha mas só para vocês verem que eles os dois tingem os lábios é só tirar assim com o papelinho reparem até fiquei com o mesmo género de atingir tudo a cor que ficou nos lábios dos dois lábios dos dois lados ficou praticamente igual ora reparem tirei os dois eram cores como vocês viram completamente diferentes e fiquei com os lábios tingidos exatamente com a mesma cor é tipo impressionante vou então à minha vida volto cá no final do dia são neste momento 10 e 37 está aqui 10 e 37 e eu volto lá para as 8 e tal 9 para vos mostrar como é que correu obviamente eu vou utilizar um produto de lábios do dia inteiro só um se calhar vou para o The Romand mas vocês já perceberam que eles são a mesma coisa só para não estar tipo com a metade de um lábio de uma cor e do outro porque o rosto não se nota mas nos lábios nota-se portanto vou à minha vida e volto no final do dia para vos mostrar qual é que foi o lado que se portou melhor portanto até já ora bem estou de volta são então neste momento 8 e 49 portanto 8 e 49 passaram-se 10 horas e 15 minutos mais ou menos temos então o nosso lado car e o nosso lado barato só para avaliarem aqui comigo pá eu os lábios entretanto tirei e não voltei a retocar desculpem lá mas também não estava para andar com metade do lábio de uma cor e metade do lábio de outra perceberam que quando eu tirei que o tinto ficou exatamente igual portanto são dupes lado da Double Wear não estou oleosa tenho aqui um bocadinho se calhar de glow a mais no entanto eu acho que este glow se deve ao blush Orgasm da Nars que tem aquele metalizado dourado muito bonito mas de resto eu não retoquei o dia inteiro não passei com o Kleenex não pus por não nada portanto isto é o lado da Double Wear o blush continua aqui o glow do Orgasm também continua aqui e este é o lado do Mercadona acho que conseguem ver na testa é onde se nota mais este é o lado da testa com a Double Wear que não está brilhante e do lado da testa da Mercadona nota-se um bocadinho aqui também acho que se nota mais do que aqui portanto eu estou mais brilhante com a da Mercadona não tem aquela cena não tem aquela fixação da Double Wear no entanto é muito parecido o aspecto está muito parecido e os blushes continuam cá os dois claro este também continua luminoso porque o blush da Mercadona também tem aquele glow como vêem nas minhas pestanas continuam as duas muito semelhantes nenhuma delas borrou mas pronto as máscaras prestaram-se as duas muito muito bem e os olhos aqui é que temos uma diferença bastante grande vamos ter em consideração que eu apliquei primer de palparas o da Nars e deste lado da W7 não sei se conseguem ver eu vou me chegar o mais próximo possível de vocês para vocês perceberem já estão a começar a desaparecer um bocadinho aqui na Uda Beauty só tenho aqui uma zona aqui no canto externo deixe-me lá tentar esticar o meu olho aqui no canto externo já tenho aqui uma zona sem sombra mas por exemplo o dourado está muito bonito ainda tenho sombra na arcada é só aqui no canto externo que já está a desaparecer em baixo ainda tenho deste lado em baixo também ainda tenho no entanto o dourado daqui já desapareceu este ainda tem dourado aqui mas aqui deste lado da W7 conseguem ver sem dúvida a Ginny decidiu ir à areia mas vamos continuar senão eu perco o fio à ameada conseguem perceber claramente que saiu aqui no canto externo sim mas também já saiu aqui no olho todo e a arcada já não tem quase sombra nenhuma portanto sem dúvida que eu usei um bom primer de palparas mas as da Uda Beauty douraram melhor do que as da W7 principalmente na base e nas sombras nota-se muito a diferença deste lado versus este mas são dupes muito muito semelhantes e portanto o resto acho que não foi uma diferença muito grande e então temos aqui bons dupes e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente temos aqui preços muito diferentes mas efeitos muito semelhantes a longevidade muda sempre um bocadinho mas lá está se quiserem com um preço mais em conta ter mais ou menos o mesmo aspecto de produtos super famosos super caros e que eu gosto muito tem aqui então algumas opções espero que tenham gostado deste vídeo obviamente eu já fiz vários vídeos de dupes aqui no canal portanto eu vou deixar na descrição os outros vídeos de dupes para vocês poderem ir ver porque têm sempre dupes diferentes e se quiserem mais tipos de vídeos destes digam-me também em baixo nos comentários e não se esqueçam de se inscrever e partir ao canal e até ao próximo vídeo